Queres ir embora? Vai! Deserto são esses filhas da puta para nos pôr em África outra vez, mo. Desde que fiquei cá uns homens suficientes para construir os pés dos brancos e as mulheres para limparem-me. Estás maluco? Só falta mais um pouco. É só ficar mais um bocadinho de zangas até começar a matar os bairros todos juntos, estava um cabo de Lisboa, mo. Nunca me quer meter nessas merdas, Flumano. Tu lá és o quê? Não és africano em lado nenhum. És um moleque na China, pior zona do pior país da CE. És um preto, um neto de escraves e ninguém te liga nenhuma porque nós não somos nada. A única posse do texto é o grande golpe, mo. Nós, ao menos, é o que tu sabes. Faz maluco, não faz maluco a todos. Bates no mumbico, bates no diabo. Eu, eu, eu. E amém. Eu, eu, eu. Estás ouvindo as tuas? Estás ouvindo? Trabalho de uma saia. Chequei a hora. Partida. Eu, estamos no meio. Bitch, ai, niggas fuck. Yo, Pierre, do you wanna come up our hands? That nigga, man. Eu sou o P.S., eu sou o P.S., eu sou o P.S. Eu sou o P.S., eu sou o P.S., eu sou o P.S. Eu sou o P.S., eu sou o P.S. 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 Eu sou o P.S.